Aqui você pensa em fazer o que? Aqui, aqui Vai ficar tudo Porque eu ganhei as coisas Novas e a casa agora está pedindo Que você arrume um pouquinho Com certeza, a senhora merece Vamos lá, aqui já escureceu As bagunças As bagunças todas Que tinha no quarto, eu botei tudo Para cá Eu desrolei essa porta lá E vim com tudo para cá Aqui tem muito presente Que eu ganhei também Muitas coisas, embalado ainda Armaram, embalado de cozinha Que eu ganhei Então vamos conversar um pouquinho lá dentro Oi meus amores Eu estou recebendo aqui em casa agora As pessoas do SBT Porque eles vêm aqui Vêm conhecer eu e vêm conhecer a casa também Então vamos ver tudo Tem um rapaz aqui Que é do SBT Tem um repórter E tem o Câmara O Câmara O Câmara também É, já está aqui Eu estou aqui O que está basculhando a casa Está filmando tudo Tem ele que é o Câmara O Câmara O Câmara Oi gente É, como é que a gente chama Eu não sei se eu não sei se eu esqueci Eu não sei se eu esqueci Não, são 170 mil inscritos Hoje tem até mais. Quanto? São quase 190, hein? Esse bate-papo, Luciana, são de 4 minutos, tá? E depois desse bate-papo nós temos o material de campos. O conteúdo não está definido ainda. Aí eu posso fazer isso lá do estúdio. Dá uma parada. Eu volto lá no estúdio e chamo o campos. Isso aí a gente faz tudo de lá, não vou chamar o campos daqui, não. Tá, então faz o seguinte então. Tá, tá bom. Melhor, melhor. Melhor. Ah, vou ligar o ventilador. Não, não, não. Que tá barulho. Ah, tá. Peraí que tá fazendo barulho? A porta é que a gente morre de calor e é assim que a gente vai... Ih, ainda bem que eu desocupei a sala. Eu vou fazer o seguinte. Eu ia deixar tudo na minha cozinha. Seis minutos tiver, lá tá o calor. Aí quando faltar um minuto pra encerrar, aí é sempre lembrando. Dona Rúbia, vamos cozinhar? Vamos. Aí, Dona Rúbia, você pode falar, então vamos pra minha cozinha. Não, você vai pra minha cozinha. Tá bom? Pra poder justificar a nossa vida. O banco vem na hora certa. Tá vendo? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode falar que a cozinha dela tem obra. Tá. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Não, você não beija na boca não. Ela beija na boca. E a gata pega e faz ferraça quando ela tá aí. É tudo mãe e filhotinhos assim? É. A Madonna é mãe dos outros todos. A Madonna é a matriarca. É. E é a ladrona também. É. Ela larga a ração pra roubar as coisas. E faz passar a mão na cabeça de Madonna. Ah, ué. Mas é assim. Acho que o meu também é em casa. Eu não tenho gato, mas tem cachorro. Mas pode fazer o que for. Não bato não. Vamos lá? Bom, agora sim a gente deu aqui uma descansada, né? Aliás, esse banco que tá aqui veio bem atalhar hoje. Tipo, os pedreiros, né? É. Pedreiro que deixou. Aí porque ele foi botar o forro no teto, aí largou e deu certo aí. Tá certo. Agora, Dona Rúbia, como é que essa coisa da internet começou? Quem teve essa iniciativa? Quem teve essa ideia foi a Pathy. Porque assim, eu até agora não conhecia nada de internet. Eu nunca tinha entrado na internet pra nada. Nunca vi. Aí, a Pathy ficava no negócio de computador e eu brigava com ela. Falava, Pathy, sai dessa porcaria. Isso só tem coisa indecente. Você deve tá arrumando, né? Homem na internet. Até brigava com ela. Ai, tadinha. E ela falava, para, mãe. Não fala as coisas que você não conhece, não. Ela tava lá vendo as coisas engraçadas e... É. E eu achando que ela tava atrás de... Porque... Ali o gatinho. Ali o gatinho. Vai. Vai. É porque ela mexe as coisas. Vai lá, Pathy. Aí... Ela... Eu falei, Pathy, você não fica olhando o negócio de internet, não. Porque... E achava que era tudo... Besteira. Aham. Mas não foi. Aí... A Pathy um dia falou assim... Mãe. Ô, mãe. Deixa eu gravar você. Falei, não vai colocar a minha cara no negócio de internet, não. Eu não quero, não. Aí... Você nem pensava que fosse a sua carinha que fosse dar... fazer tanto sucesso. E não achei que ninguém ia gostar de mim, não. Aí... Eu falei, Pathy... Aí um dia a Pathy de tanto insistiu. Eu falei assim... Então você faz alguma coisa? Mas não mostra a minha cara, não. Só mostra eu fazendo. Aí... Mas foi tão sem graça o primeiro vídeo. E eu querendo falar de um jeito diferente. Igual todo mundo fala. Ficou uma coisa muito assim que eu não gostei. Você tinha que ser você mesmo. É. Aí eu falei, Pathy... Eu não gostei, não. Não me filma mais, não. Aí a Pathy falou, faz sim, mãe. Falei, então faz do jeito que eu sou. Quer fazer? Aí eu não liguei, não. E foi que deu certo. Aí eu falei, então faz do jeito que eu sou, então. Porque eu não vou mudar pra fazer um vídeo. Aí comecei a fazer assim. E é assim que o pessoal gostou. Olha só. E depois disso, Florão... Já tem mais de 180 mil inscritos no canal. A gente depois vai pegar esses números aí com a Pathy. Porque ela sabe essas coisas, né? A Pathy sabe essas coisas. E assim, o que você gosta de fazer mais nesses vídeos? A gente vai até mostrar algumas partes aí. Mas você gosta de falar da sua casa? Você gosta de falar das coisas? Na verdade, eu gosto de mostrar assim. Igual que eu faço mesmo, normal. Eu não fico escolendo um troço pra fazer. Igual ontem, quando eu fiz a maquilagem. Fiz a maquilagem. Aí eu fiz, o pessoal amou o vídeo. Você mesmo se maquiava? Aham. E eu queria tirar o cabelo branco que tem aqui nas pontas. E eu falei, eu vou ensinar vocês uma parte de estética. E eu comecei a fazer. Comecei a fazer. Mas eles gostaram tanto. Fez um tutorial de maquiagem e de cabelo branco. E não gosto de maquiagem. Não uso maquiagem. E quis fazer. Eu falei, eu vou fazer a maquilagem pra eles ver. Ah, fiz. Comecei a fazer. E o pessoal amou. Agora, o que as pessoas falam pra você assim? Quais são as mensagens que você recebe? Mas muita mensagem de amor. Mas muita. Tem assim, as pessoas que você contraria. Mas a maioria de muito afeto, muito amor. Você assim, acha que você, com esse seu jeito, você acaba ajudando as pessoas que estão assistindo? Eu tenho certeza que ajuda. Porque tudo que você faz com amor, com tudo que você faz de coração, aquilo dá certo. Então a intenção que eu tenho assim, é que eles conseguiram descobrir quem eu sou mesmo. Por isso que teve isso. Porque antes, eu fazia as coisas assim e não via reconhecimento de nada de ninguém. E consegui deles. Porque essa gente de tão longe, que eu nunca pensei, eles me conheceram, eles conseguiram descobrir quem eu sou mesmo. E de tão longe que você tá falando, até tem de outra parte do mundo, né? Tem. Tem pessoa daqui, né? Do nosso mundo e pessoa de fora. De onde? A Inglaterra, Estados Unidos, mais o quê, Paty? Japão. Japão. Holanda. Holanda. Muita gente do Japão, muita gente. E assim, um monte de gente de lugar. Então, nem sei onde é, mas eu sei que é de longe. Mas as pessoas já te conhecem, pode ter certeza disso. E me conhece, manda carta pra mim. Agora, tem uma coisa que você gosta de fazer, que é cozinhar, não é? É, eu gosto de cozinhar. Eu já até gostei mais de cozinhar. Aí, mas eu acho que além do meu dom de cozinhar, que coisa, é mais assim de conselheira. De estar sempre dando uma palavra para a pessoa. Eu acho que qualquer problema que alguma pessoa tenha, assim, eu queria que me contasse para me ajudar. Para me falar. Ó, eu vim aqui até para conhecer o gostinho da sua comida, né? Mas como a sua cozinha está em obra... Está tudo em obra aí, está tudo... Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar você para mim, você aceita? Aceita. Então, você vai fazer um prato bem gostoso? O que você pensa assim agora? Ah, eu estou pensando agora em estrogonofe de salsicha. Então, é isso que a gente vai fazer lá no programa. E eu vou te levar para casa. Vamos embora, então. Ok, e mais já foi a hora dela? Passamos aqui. Agora é com você, Vitor. Ô, gente, eles estão indo embora. Já estão indo. Vieram aqui em casa, foi muito bom. Não quiseram comer ou nada. Beberam só a água, porque eles vieram muito rápido. Eles sabiam também que eu estava com gente em casa trabalhando. É, mas eu falei também com você... Alô. Que a gente ia cozinhar lá. É verdade, então. Então, a gente fica por aqui, então, meus amores. E aí você encontra a Dona Rúbia também no SBT, viu? Viu? Ó, beijo para vocês. E esse que está aqui. Vai com Deus. Você também. E até daqui a pouco, né? Obrigada. Obrigada, tá? Gente, elas estão indo embora. Tá?